O que é EAD? EAD significa Educação à Distância. Ela surgiu no século XIX com o intuito de ampliar a educação e levar o ensino para lugares remotos, nos quais não haviam escolas nem universidades. Ok, e como essas pessoas assistiam às aulas se não haviam nem escolas nem universidades? Bom, primeiramente era por correspondência. Chegavam nas casas dos cursistas via correio, materiais impressos, apostilas, livros... Tá, mas você não acha a correspondência algo meio antiquado ou fora de moda? Calma aí, eu disse primeiramente. Com os avanços tecnológicos, hoje o curso acontece através da internet. Agora sim você está falando a minha língua. E com a invenção dos computadores e dispositivos móveis, a EAD foi se popularizando e ganhando outras dimensões. É, a educação à Distância parece bacana, mas eu tenho um pouco de dificuldade em aprender sozinho. Mas quem disse que você está sozinho? Como assim? Antes, quando o sistema de EAD era por correspondência, realmente era mais complicado criar relações com os outros cursistas. Mas hoje é possível ter uma relação sincrônica entre os cursistas e destes com o professor-tutor. Existem diversas ferramentas que o professor-tutor pode utilizar para aproximar os cursistas, como por exemplo, o fórum. Assim, o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, se torna uma grande sala de aula com cursistas de diversos lugares. Agora sim, estou me interessando por essa história de EAD. 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 Obrigado.